Senhor teu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos Do céu azul De estrelas pontilhado Do teu poder Mostrando a criação Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu? Quão grande és tu? Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu? 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 Então me transporta Eu adorarei Prostrado e para sempre Quão grande és tu? Meu Deus Em te cantar Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu? 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 Oh, 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 oh